E todo esse milho aqui, se continuar chovendo, vai ficar perdido. O agricultor que pediu tanto a chuva, devido à seca, a chuva veio, mas agora ele começa a ficar preocupado. O rio encheu, o açude está pegando água e o feijão e o milho começam a ficar debaixo d'água. Essa história nós vamos ver a partir de agora. Olá amigos aqui do canal Nordeste Raiz, nós estamos falando aqui da localidade palestina Choró. Nesse local tem vídeo gravado já há três meses atrás, naquela época a dificuldade era seca. Hoje, graças a Deus, com as chuvas que caíram, você pode ver como está a situação. Mas tem um problema, boa parte desse legume a água está cobrindo e causando preocupação grande para os agricultores aqui da região. Eles plantaram perto do leito do rio, o rio subiu mais de três metros e está começando a inundar tudo. E aí já perdeu muita coisa e a ameaça de perder muito mais. Fica com a gente que nós vamos mostrar toda essa história aqui diretamente de Palestina Choró. A gente vai agora acompanhando ele aqui para a gente ver o roçado que ele plantou e que a água já está cobrindo. Eles são um pequeno criador de gado, inclusive tem vídeo aqui no canal, a gente vai deixar o link na descrição. No dia que nós viemos aqui, ainda estava na época da seca, o milho quase se perdendo e aí começou a chover. E agora o milho cresceu, só que aqui fica muito próximo do rio, fica muito próximo do açude. Os órgãos de meteorologia diziam que ia ser seco, diziam que ia ser abaixo da média. E aí todo mundo, aqui na região toda, o pessoal começaram a plantar próximo ao rio, o milho, o sorgo, para alimentar o gado. Mas aí Deus mandou chuva e hoje o milho que eles plantaram para o gado, o alimento para o gado, o sorgo, o milho, está nessa situação, dentro d'água. E eles estão tentando agora salvar um pouco o que ainda sobrou desse milho, cortando, para passar na máquina, na forrageira, para alimentar o gado. Ou seja, muita dificuldade. A esperança do inverno, a esperança da fartura, a esperança do gado passar a comer bem, o sorgo, o milho, que é uma forragem muito nutritiva. Nesse momento, está complicado. Eles têm outra plantação, nós vamos ver aqui outra plantação. Só que a água já está chegando ao pé da outra parte do rio aqui também, onde eles têm milho. Então acompanha com a gente, vai deixando o like, vai comentando. Isso está acontecendo aqui em toda a região, nós estamos no município de Choró, aqui no Ceará. Nós gravamos vídeo aqui, como eu repito, em outros locais também. A gente vai procurar mostrar como é que está a situação, para você ver a dificuldade que passa o agricultor. Passa a dificuldade com a seca, sem comida para o gado. Aí vem a chuva, eles plantam, o rio enche e a dificuldade continua. A gente está aqui do outro lado, onde tem uma plantação de milho, em torno de duas, três tarefas de milho. E a gente pode ver que o milho está muito bom, a altura boa, o milho já com espiga, o milho já penduou, já está dando espiga de milho. E a gente pode ver que é uma quantidade muito boa, um roçado grande. Esse roçado aqui, nós viemos aqui e estava praticamente perdido. Eles fizeram a replanta, choveu e o milho está assim. Eles plantam para a subsistência, mas também plantam principalmente para alimentar o gado. Então a gente pode ver como está o roçado de milho. Mas a preocupação grande, essa sim, uma preocupação grande, é a questão da água que está subindo. Cada dia, e aí, todo esse roçado de milho corre o risco de ficar debaixo d'água. Daqui a gente, já pode ter uma noção, né, daquele milho lá que a gente mostrou, que já está todo perdido, né, todo seco. A água já subiu muito e invadiu. E agora, a água começa a chegar aqui. E essas duas, três tarefas de milho, que nós vamos dar uma visão parcial por cima, ela também corre o risco de se perder. Porque a água já chegou aqui. De anteontem para hoje, ela já subiu 20 centímetros aqui. E aí, esse milho também vai ficar perdido. Ou seja, esse pequeno criador começa a ficar muito preocupado. Porque provavelmente, quando chegar agosto, setembro, outubro, não vai ter forragem por gado novamente. Aqui nesse local, eles plantaram milho, né, associado com feijão. A gente pode ver, né, que tem milho lá dentro da água seco. Esse daqui já está murchando também. E aqui o feijão. E olha a preocupação, né, porque o feijão, ele além de também servir para forragem, ele é o que garante, né, o alimento. Eles vendem o feijão ao final do inverno. E esse ano, mesmo com a fartura de água, olha como é que está a situação do feijão. Se a água subir mais um metro, todo esse roçado aqui de feijão, ele vai se perder. Então, é uma situação muito preocupante. Igual esse agricultor aqui. Tem centenas de outros que plantaram aqui no leito do rio, né, nas proximidades. E estão nessa situação. E agora não sabem o que fazer. Estão felizes com a chuva. Mas, ao mesmo tempo, preocupados com a situação financeira. Aqui tem outro roçado de feijão, já mais acima. E a preocupação é que a água chegue aqui também. Se a água subir pelo menos mais um metro, já chega nesse outro roçado de feijão. E aí o prejuízo é incalculável. Com essa palha aqui, é que eles já cortam, né, estão cortando lá do local onde a água está cobrindo. E trazem para cá, para passar na forrageira, para dar de comer o gado. Esse trabalho, a previsão, era só em julho, agosto. Quando colhessem o milho, e aí a palha seca, eles iam silar, né, ou então soltar o gado dentro. Mas, devido à emergência, a água cobrindo, eles já estão cortando o milho, aproveitando as espigas. E também aqui a forragem, a palha, para passar na forrageira, para dar o gado. Ou seja, o agricultor trabalha o ano todo. E mesmo quem esperava que agora tivesse um pouquinho de descanso, a situação aqui é essa. Esse milho aqui, eles já tiraram lá de onde a água está cobrindo. Aproveitando, né, e aí passam também na máquina para dar com a palha do milho para o gado. Então, é uma forma deles aproveitarem o máximo para esse milho não se perder. Aquele milho que a gente viu, né, que está se perdendo na água, eles estão tentando aproveitar, passam na máquina e dão para o gado aqui nas tinas. Então, você pode ver, né, que o trabalho que era feito no verão, com o manacaru, com a palma, continua mesmo no inverno. Porque eles não vão deixar todo aquele roçado de milho se perder. Então, eles trazem, passam na máquina, tiram o milho dentro da água, passam na máquina, e aí, traz para cá, para o gado comer. É uma forma, né, de aproveitar, de aproveitar essa forragem, para não perder 100%. Leivã, nós viemos aqui há três meses atrás, gravamos um vídeo aqui, a preocupação de vocês, né, que é uma agricultura familiar, e a gente, você inclusive, pegava a terra que o milho nem tinha nascido, por conta da falta d'água. O tempo passou, os meses passaram, e hoje a gente está aqui. Deus mandou chuva, o milho cresceu, todo mundo feliz, mas já começa outra preocupação, porque o milho que vocês plantaram, hoje, começa a ficar debaixo da água, com a subida do açude. Há três meses atrás, quando a gente passou aqui nessa área, o milho não conseguiu nem germinar. A gente orava a Deus por chuva, Deus mandou a chuva em abundância, o milho nasceu, desenvolveu, começou a apendoar, criou a espiga, mas devido a gente ter plantado em uma escroa do baixinho, que fica dentro do reservatório da suba pé sobrinho, a água começou a inundar a plantação. Como vocês podem ver, a plantação de milho, ela já tem uma perca, e agora desperta mais ainda a preocupação, porque o reservatório continua pegando água, continua as chuvas aqui, na área do município, e aos pouquinhos a água vai subindo dentro da plantação. A gente está reaproveitando, está cortando ele mesmo verde, com a espiga em formação, e aproveitando, passando na forrageira e dando fogada, para não ter uma perca total. A água começa a adentrar dentro desse milho, que é mais novo, um pouco mais novo, que está em todo o processo de formação ainda, de enchimento de espiga, está apendoando, e tem a preocupação com a perca, que se a água continuar nessa evolução, vai cobrir todo esse milho que a gente plantou. Só para ter uma ideia, o açude já aumentou 3 metros e 25 centímetros, e a água, você pode ver que a água continua correndo, a água continua entrando no açude, o açude fica logo ali, e a água continua entrando no açude, nós estamos na metade do inverno. Pelas previsões, o ano passado também a gente, como foi um inverno regular, a gente plantou nessa mesma área, fez uma produção boa, esse ano a gente acreditava também, que seria da mesma forma, mas o tempo, Deus muda o tempo, e mandou essa boa condição de chuva, o reservatório está pegando um acúmulo de água significativo, e a gente tem a perca, não tem a perca total, porque a gente aproveita, moe esse milho polgado, a gente agradece por demais a Deus, por ter mandado essa chuva, que também era uma causa que nos preocupava, com a situação do verão, que se torna o verão muito extenso, quando não há chuva, falta muito da alimentação, para os animais, mas graças a Deus, que tudo está vindo na medida possível, e a chuva está vindo, tem água já, tirando a perca do milho, o verão talvez se torne um verão mais produtivo, devido ao acúmulo dessa reserva de água, dá para a gente desenvolver outras atividades, aqui nessa pequena propriedade, o gado fica a parte da manhã, aqui depois vai ali para, para aquelas tinas onde a gente viu, para aproveitar o milho, que eles estão tirando da água, para o milho não se perder total, até para o gado ficar mais forte um pouco, o gado fica no início da manhã aqui, e vai meio dia para lá, para aproveitar o milho, e a palha do milho, que está ficando dentro da água, então eles estão salvando, e já dando forragem, para o gado, nesse período, e a gente vendo aqui o gado, gado no pasto, comendo aqui a forragem, que está verde, tem muito, para esse período do ano, muita forragem, muita chuva, inverno bom, a preocupação é exatamente, quando esse pasto aqui acabar, que aí eles tinham lá o milho, plantar o milho, o sorgo, o feijão, para o próprio sustento, e também, quando chegar ali, aquele período difícil, final do ano, eles teriam a forragem, a água está cobrindo, a gente não sabe o que fazer, mas Deus vai dar com certeza, a solução, então já vai deixando o like, vai comentando, compartilhando, curtindo, é importante você espalhar, esse vídeo aí, para o alcance, ser grande, e chegar, a mais e mais pessoas, espalhadas aí, por esse Brasil, e a gente, se despede aqui do vídeo, agradecendo a você, por ter ficado até o final, com a gente, nós falamos diretamente, de Palestina, contamos a história, desse pequeno agricultor, já tem vídeo dele aqui, há três meses atrás, quando estava no período de seca, e ele pedia adeus, por chuva, a chuva veio, eles plantaram aqui, perto do açude, perto do rio, o rio subiu, mais de três metros, e começa a alagar, começa a inundar, o que eles plantaram, o milho e o feijão, agora, a alegria com a chuva, também gera preocupação, porque esse milho, além de ser o sustento da família, junto com o feijão, é o alimento para o gado, e infelizmente, a água já cobriu muita coisa, e cada centímetro que sobe, é mais prejuízo, estamos no meio do inverno ainda, e a gente não sabe, se essa água vai continuar subindo, causando assim prejuízo, para esse agricultor, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, compartilhe, deixe o like, comente, é importante demais, o seu comentário, ae, e olha só, A CIDADE NO BRASIL